Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente e isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achava que queria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ao menos Um adeus E o povo tá dividindo, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que estamos só a mão de Deus Para nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros E contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz Oh meu Senhor, por favor, vem aqui cuidar de nós Oh meu Senhor, por favor, estenda a sua mão Oh meu Senhor, por favor, vem nos mostrar uma direção Uma direção Jô, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens matérias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Jô, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jô, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre amém, amém A Ele, ou a Ele A Ele, ou a Ele, ou a Ele Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você viveu e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra mim? Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí, esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar A tempestade vai passar A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Para te ajudar Tenha força Não desista Não desista Acredita Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Tá se preocupando A toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu Garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa 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 Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nasceu em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aquele deixou Não passou e mais Vim preexistir Flores nos lugares Que pisou E o caminho certo Pra seguir Rainha Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou Tudo que aquele deixou Não passou e mais Sempre existir Flores nos lugares Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo o que aquele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver O novo amanhã vai chegar Nós vamos poder nos encontrar Para agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo E o vento está ruim Mas quem está no barco É mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina Do sangue e da cruz Que foi aceitada por Cristo Jesus É somente ele para nos salvar De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo E o vento está ruim Mas quem está no barco Mas quem está no barco É mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina Do sangue e da cruz Que foi aceitada por Cristo Jesus É somente ele para nos salvar Para nos salvar Do sangue e da cruz Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústias Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústias Falo contigo nas horas de angústias Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Eu te laiu Eu te ouvi Eu te ouvi Legenda Adriana Zanotto Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Ah, 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 ah Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, bem sei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Diante do seu povo Ele fez o mar se abrir Água no deserto E de uma rocha fez sair Senhor Jesus Mas é impossível para o nosso Deus Tudo Ele pode, tudo Ele faz Coisas que no mundo ninguém vai fazer Tenha fé em Deus, só Ele é capaz Com a Tua força e o Teu poder No controle tudo Ele sempre está Ele é o mestre, Ele é o rei Deus é o leão da tribo de Judá Deus é o leão da tribo de Judá Deus é o leão da tribo de Judá Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele pode, tudo Ele faz Coisas que no mundo ninguém vai fazer Tenha fé em Deus, só Ele é capaz Com a Tua força e o Tua força e o Teu poder La 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 Música Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem E afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança e podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentada ao seu lado sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre ache que eu ainda sou Toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer Você diz tudo que eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Lady Laura, me abraça forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinha foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava Deus Deus temido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir 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 Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Rainha Almeida, a princesinha do Brasil A princesinha do Brasil Quero ser como criança De amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torna-me independente E deixo simplesmente Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Abraça-me 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 Com teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti E acreditar em ti E deixo de ser dependente E deixo simplesmente Não posso viver Longe do teu amor Senhor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Abraça-me 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 Com teus braços de amor Abraça-me Abraça-me Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dai, vim te beber Da água, da fonte e da vida Antes que eu haja ouvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dai, vim te beber Da água, da fonte e da vida Antes que eu haja ouvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Eu, tão pequeno e frágil ao judeu Ninguém explica a Deus Não se lembra Eu, tão pequeno e frágil ao judeu Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pro atar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não vê como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada Nos sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Quando é que se conquista o paraíso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz Deus é a resposta Pra todas as perguntas O que é que faz a vida ser bonita Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito No amor e aceitei Mas e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Eu nunca te amei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL